O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu estou numa pressa desgraçada para tentar terminar esse Eye Scanner aqui E o próximo passo eu preciso levar ele para a cena onde ele será colocado Portanto, vejam, ele é uma corruptela deste objeto aqui Que é um Eye Scanner do Blade Runner de 1982 Então eu vou vir aqui e vou dar um CTRL C, 5 objetos copiados Aqui, ao entrar na cena, CTRL V, aqui está meu objeto, GZ Aqui está, ele é até pequenininho, como vocês podem ver, achei que fosse maior Mas talvez até a gente consiga aumentar ele de tamanho Deixa eu ver, ele é pequeno mesmo Um, deixa eu ver, vamos colocar, deixa eu dar um Scale GZ Aqui, colocá-lo no lugar certo Rotate Z Isso aqui é uma das partes boas de você ter o objeto Você poder trabalhar, na verdade, com o objeto 7G Poder trabalhar com o objeto em linhas Ok, está aqui Em linhas gerais aqui, ou seja, em relativo ao seu objeto Deixa eu ver, eu nunca sei se é M ou é CTRL M É M, New Collection Eu vou precisar começar Collection Eye Scanner Eu vou começar a ter que mexer nos objetos aqui Começar a agrupá-los devidamente Ok Outra coisa que eu queria fazer aqui Vejam só, estou com Object Mode aqui Quero vir neste objeto aqui Object Edit Mode Vejam só Existe uma possibilidade Nada ruim De eu vir aqui Clicar em todos esses Ah, senhor Todas essas linhas GZ Baixá-las um pouquinho Clicar em todas essas aqui Ki Mais essas aqui GZ Levantar um pouquinho Porque como eu expliquei Quando eu estava mostrando para vocês Achei que este objeto assim Ele fica mais interessante Bom Este objeto Ele vai precisar ter Talvez Vamos começar por isto aqui Isto aqui tem que material Que material é este aqui, meu amigo Object Mode Onde é que você está Onde é que você está Fear Ele nem tem É impossível Eu tenho material Eu dei material para ele Fear Black Radio Aqui Então vamos usar Black Radio Aqui também Conforme Black Radio Aqui também Mais Black Radio Ou Black Fabric Vamos dar um Black Fabric aqui Aqui Eu vou dar um Mais Um Black Radio Também Mas eu vou fazer o seguinte Object Edit Mode Este Este objeto aqui Puff Ele vai receber um mais Ele vai receber um new E eu vou colocar Image I Ok E este objeto aqui Inclusive Este material Vamos ver Image I O que ele tem Ele vai ser um Emission Luminante Luminante É do Cinema 4D Dois aqui Emission 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 Object Mode Era para ele ter Object Edit Mode Aqui você Image Assign Assim também não Object aqui Então este objeto aqui Ele deve ter esta característica Cadê? Cadê a minha câmera? Não vai me dizer que eu estou Ah não A câmera está aqui Aqui tem tanto elemento Que eu estou me complicando Em ver a câmera Está tudo muito cinza aqui Bom Isto aqui é assim Como é que eu faço? Estou em 4h36 já Como é que eu faço? Veja Vou voltar aqui Sei que esta cena tem 8 segundos Portanto eu vou levantar Fazer um comp Composition New Composition Essa composição Ela terá Vamos dizer 1000 Por 1000 330 frames Aqui Eu não quero ela de 1 minuto Eu quero ela de 8 segundos Apenas 80800 E como ela vai se chamar? Ela vai se chamar Scene 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 Ou ela vai se chamar EyeScanner Porque senão eu vou ter problemas EyeScanner Image Pronto EyeScanner Image Eu não quero deixar um nome tão enorme De tal maneira que eu acabe tendo problemas com ele ObjectFile Na hora de renderizar uma sequência Porque eu vou precisar ter essa sequência renderizada Daí mais Giraffe Vamos lá Vamos chamar o EyePeace Do nosso Nosso amigo Pô Isso aqui é muito engraçado Cara Esse EyePeace Nem me lembro de quem é Mas Aqui É Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar um Scale Vejam que poderia ter sido menor Composition Composition Setting Vou dar 800 Por 800 Aqui vai dar no mesmo Ok 800 por 800 E vou fazer o seguinte Aqui está o olho Tá O que eu pretendo fazer é Vir aqui Elipse Dois cliques na elipse Dois cliques na elipse Não dá é nada Tira essa elipse daqui Que eu acabo de fazer besteira Vamos fazer de novo Layer New Sólido O sólido será branco Make Camp Size 800 por 800 E agora sim Dois cliques Pronto Isso significa o seguinte Vamos tirar isso aqui daqui E vamos dar Luma Pá Aqui está Tá ao contrário Tá ao contrário Tá ao contrário Luma Mate Pronto É isso que eu queria Queria isso aqui Bom Agora a gente põe o objeto Mais ou menos No lugar Aqui Até mais pra cá Pronto Acho que isso aqui Já está de bom tamanho Talvez até dê um scale maior Não Essa Essa carcomida aqui Está engraçada Não Não quero ele tão pequeno aqui Quando ele Quando ele começa a reduzir Tá Acho que é isso Bom Eu preciso de duas coisas aqui Primeiro é o seguinte Vou dar um full Vou chamar essa imagem aqui Essa aqui é minha máscara Ok Oh Então a gente vai vir aqui Composition Add to render queue Não Add to render queue Não Cara Fazendo besteira Tchau Composition Vamos de novo Né Eye scanner Composition Save frame S Eu já estou em full Ok Photoshop Photoshop Não quero Photoshop Vou querer PNG RGB com alpha Eye scanner image Isso aqui vai se chamar Eye scanner image só Eye scanner image mask Ok Porque isso vai ser a máscara Caso eu tenha problemas Ok Já Aqui Vamos dar um eye scanner novamente Vamos tirar isso aqui daqui E composition Add to render queue Agora sim Add to render queue Eu vou dar um png RGB com alpha Não vai adiantar Porque eu já expliquei Para vocês isso É Save in subfolder Save Lá vai Render Tá O que eu estou prevendo Eu estou prevendo Que a imagem É Eu posso texturizá-la Já estou em 9 Nossa Isso aqui É um absurdo É um comedor de tempo Que não tem fim Ok Lá vamos nós Eu estou olhando Esse troço aqui E Tudo que eu quero É só o render Desta cena Desses 18 segundos Ok Bom Quando finalizarmos Nós teremos Nós teremos O que Nós teremos Aqui dentro Do Tricy promo Image refs Nós teremos Esse eye scanner Teremos essa pasta aqui Com essa Sequência de imagens Eu até vou fazer O seguinte Vejam só Quando eu terminar Aqui Terminou Delete Vejam como É prático Na verdade Você ter o After Effects Como parte integrante Do teu Do teu sistema Você vai ajudando A tua imagem Você precisa planejar Muito menos Você pode Testar as coisas Testar os Os troços Aqui Ok Bom Eu estou Vamos vir no shading No shading Object Object mode Aqui Emission Esse emission Aqui Do image Ai Eu vou vir aqui Shift A Texture Image sequence Ele vai atrás Da image sequence A gente já sabe Qual é Image refs Scanner Ok Vero Import Ele calcula Me diz que são 240 frames E aqui está Tuf Ela deve aparecer Aqui Z Cadê Material preview Poff Parece desgraça Aparece Bom Vocês vão ver O resultado final Dessa tralha Bem Obviamente A pressa Me fez esquecer Que eu tinha Que vir aqui No UV Editing Primeiro E dar Um Vmap Eu dei Um Cube E o Vmap Porque eu queria Só essa placa Diretamente Texturizada Aqui Ok E aí sim O objeto Apareceu Porque não Aparecia Até então Então está aqui E aqui a gente Pode dar um Render final Render image Ok Para a gente Ver se A gente vai Se agradar Disso Ok Bem Aqui está o trecho Da nossa imagem Finalizada Era isso que me Interessava Provavelmente Eu até coloque Essas duas telas Um pouco mais Para a direita Para a esquerda Porque Talvez Primeiro para desafogar Essa imagem aqui Ficou tudo muito Encavalado E depois Porque realmente No frame Que elas se aproximam Aqui Eu não vejo muito Dessa relação aqui Eu queria ver Um pouco mais Mas está funcionando Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo